O protesto contra a nova lei de segurança foi em frente ao parlamento em Tóquio. Os manifestantes não querem a aprovação do projeto que vai permitir o envio de tropas ao exterior, mesmo que o país ou os japoneses não estejam em risco. A mudança possibilita que o Japão ajude um aliado com militares. O pacote de novas leis de defesa pode ser aprovado em breve. Uma votação plenária no Senado deve acontecer nos próximos dias. Apesar da forte oposição ao texto, quem é a favor argumenta que as novas medidas são necessárias por causa da insegurança global. Para os críticos, a lei é incompatível com a renúncia à guerra estabelecida pela Constituição logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial.